Aproveitando a oportunidade agora, vamos ver aqui numa realidade virtual um novo tour por planetas aqui. E eu então convido vocês de novo para assinar o canal. E se vocês gostaram do vídeo, então por favor, dê um like aí para ajudar a gente. Então, vamos escolher aqui um novo tour, onde a gente vai escolher um outro planeta. Então, podemos escolher Marte, que é um outro planeta que todo mundo gosta. Então, vamos visitar Marte agora. Já podemos ver Marte aqui à esquerda da nave. Marte é o planeta vermelho, que o nome é em nome do deus da guerra romano, que é o Ares na Grécia. Marte, em Roma. Então, a gente pode ver Marte é um planeta pequeno, ele é bem menor do que a Terra. Ele é um pouco mais do que o dobro de tamanho da Lua, de tamanho. E a gente pode ver aqui, é Deimos aqui, aquele satélite. São satélites muito pequenos. Então, a gente vê, inclusive, eles têm um formato estranho, né? Vamos passar perto de Deimos agora. É o menor, né? Outro é Phobos. É, o que ele diz é o seguinte, é que, como ele é muito pequeno, ele não tem a força da gravidade suficiente para se tornar esférico. Então, esses objetos pequenos, eles são irregulares, né? Agora vamos para Phobos, né? Ele falou que o Voltaire previu, com muitos anos, a Swift e Phobos, que previu a existência de satélites em Marte. É, esse aí vai cair em Marte, qualquer hora, né? Phobos. Em 50 milhões, em 50 milhões de anos, mais ou menos, Phobos vai cair em Marte. Por causa da força gravitacional, ele está se aproximando. Olha lá, tem uma cratera aqui, ó, gigante, ó. Tem 16 quilômetros de largura. Cara, que mira para acertar isso aí, hein? Ó, louco. É, agora vamos chegar em Marte. A parte sul tem crateras e montanhas, a parte norte é mais lisa, né? As tempestades de poeira de Marte são as maiores do sistema solar. Três e meio milhões de anos, a cratera Gale. O Sol, né? E vamos entrar na cratera Gale. Diz que bateu no meteorito aí, quando no início da formação do sistema solar, né? Essa cratera Gale, ó, aí. Ó, o céu vai ficando vermelho. Diz como que a montanha pode estar na cratera de impacto, né? Ele disse que são sedimentos que foram se acumulando, né? Com os ventos e tal, né? E fez essa montanha que tem mais ou menos 5 mil metros de altura no meio, né? Que é de sedimentos, né? Isso aqui é a minha nave. Ele tá falando... A Curiosity visitou essa cratera e descobriu essas coisas aí, né? Olha, eu posso ficar pra fora da nave, tá vendo? Olha lá. É a minha nave. As partes mais altas da montanha tem enxofre e oxigênio. Ele disse que pela combinação dos elementos que você acha lá e da água, é possível que a vida tenha existido em Marte, né? Uma vida microbial, alguma coisa assim, né? Vamos sair de Gale. Ali é a galáxia de Andrômeda. Pleiades, bem no alto aqui. Ali é o Orion, com a nebulosa de Orion, Sirius. Diz que antigamente pode ter tido vulcões, esse tipo de coisa em Marte, né? Mas a atmosfera é muito fina pra suportar a água. Isso aí... É o... Isso aí é gelo seco, né? Cacho carbônico. Não, é dióxido de carbono, né? Esse aí é o... É... É o Polo. Esse aí é o Olimpos Mãos. Esse aí acho que tem 30 quilômetros de altura, Olimpos Mãos. Mas ele é muito grande, né? Então você vai ver uma grande inclinação. Você não veria uma montanha imediatamente... Olha aqui o saco de carbono aqui, né? Cruzeiro do Sul. Aqui, ó. Tem 80 quilômetros, a caldeira. Esse aí é o maior... Ó, a montanha do Sistema Solar, né? O... O dia lá é praticamente do mesmo tamanho da Terra. Interessante imaginar que no futuro vão ter bases, né? Em Marte. Com os seres humanos aí, né? A atmosfera é muito fina, ó. A temperatura média é 60, abaixo de zero. Mas no verão, pode chegar a 20 graus de temperatura, né? Isso aí é o Olimpos Mãos. Ali a... É a atmosfera que é 100 vezes mais... Mais fina que a da Terra, né? Isso aqui é o Sagitário, né? O núcleo da galáxia ali. Ah, isso aqui é aquele Vale-Marineris, ó. Para o nosso final stop, nós vamos levar um voo para o Vale-Marineris. É. Vamos subir para o setor nosso aproximado. Ele vai dar uma volta ali para a gente... Para a gente descer pelo Vale-Marineris ali. É uma viagem para Marte mesmo esse negócio. Coisa doida, né? É incrível, né? O visual é incrível. A gente está dentro da nave aqui, né? Você tem um modo nesse programa em que você controla e você viaja por onde você quiser. Isso aqui é só um tour que ele está mostrando algumas coisas, né? Isso aí é quase o tamanho dos Estados Unidos, esse Vale-Marineris aí. Tem uma profundidade de 10 quilômetros, então realmente é um fenômeno geológico muito doido lá o Sol nascendo. Passeando pelo Vale-Marineris, né? Passeando pelo Vale-Marineris. Tem telescópios maiores, né? Hoje em dia você fotografa isso até com telescópios pequenos, né? O Marineris foi o primeiro satélite artificial, né? A orbitar um outro planeta e por isso que o nome foi dado, o nome em homenagem a isso. Ela disse que pode ser que o homem vá para Marte, né? Então, como eu falei, esse programa você pode andar por esses lugares. Isso aqui é só um tour, né? Mas você tem um modo livre, é onde você pilota a nave e vai onde você quiser, né? Então, espero que vocês tenham gostado de Marte aí, né? Acho muito legal. E a gente se encontra aí na próxima, né? E não esqueçam de dar o like se vocês gostaram do vídeo.